Plantão Norte News, oferecimento Se você busca economia, então venha para o supermercado da praça Açougue, hortifruti e gêneros alimentícios em geral Avenida do Contorno, ao lado do batalhão Drogaria e Perfumaria Curitiba, tudo em medicamentos e perfumaria Somos farmácia popular do Brasil Disque Remédio 3845-3338 Avenida Grill Churrascaria, o ponto de encontro com os amigos Toda quinta-feira, Quinta Grill, com shows musicais ao vivo Em Taiobeiras você pode contar com a CicloBike Bicicletas das melhores marcas, peças, acessórios e oficina própria Monte a bicicleta dos seus sonhos na CicloBike Onde você pedala com qualidade Travessa Laura Americano Mendes 43, ao lado do mercado Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Plantão na sua TV Norte Mais E a nossa primeira matéria é ter oferecimento aí da Luisa Langerie Gente, a Luisa Langerie dispõe de fabricação própria e modelagem em constante renovação Satisfazendo assim todos os desejos femininos Luisa Langerie, vendas no atacado e varejo Fica ali na rua Belo Horizonte 250, no bairro Vila Formosa Luisa Langerie E vamos agora, e vamos a nossa primeira informação do canal Gente, a revitalização do entorno do mercado municipal Ou seja, a retirada dos paralepípedos Estava proibida, pois estava inserida na lei de patrimônio público da cidade O prefeito Danilo Mendes entrou com o pedido junto à justiça E conseguiu a liberação para o assaltamento daquela localidade Conversamos com o prefeito que nos traz maiores informações A gente tinha um impedimento legal, jurídico, nesse assunto Porque o mercado é um patrimônio histórico tombado E quando foi tombado, o seu entorno também tinha sido tombado juntamente Mas a gente já vem trabalhando de forma silenciosa Junto aos órgãos responsáveis pelas fiscalizações Pelo tombamento aí dentro do mercado Que é o órgão, que é o Conselho de Patrimônio Histórico Ministério Público e EFA Que aí, através dessa conversa e do clamor da população Que foi essencial, foi Eu acredito que foi aquilo que mais pesou na decisão dos conselheiros O pedido, o baixo assinado daqueles comerciantes que estão aqui no entorno do mercado Tanto emitidos para mim, quanto para o Ministério Público Isso sensibilizou os conselheiros para que pudesse fazer a liberação desse entorno aqui do mercado E aí nós vamos estar fazendo essa obra tão importante aqui para a gente Por conta de mobilidade Estava destoando de tudo O assalto ficou muito bom, a cidade deu uma cara nova Mas quando chegava nesse local, era um local que as pessoas estavam até tristes por passar ali Um local que não dá acessibilidade ao cadeirante, ao idoso A previsão de início e término dessa obra aí? Bom, essa obra só começa após o período eleitoral E aí nós temos que ter cuidado com a chuva Também se estiver chovendo nós temos que estender mais um pouquinho Mas eu garanto à população que isso está certo Já está tudo pactuado com a empresa E aí a gente tem que aguardar esse tempo Porque agora ele não pode dar início Na verdade, depois ele pode Mas por conta que ele já fez todo esse asfalto aqui no centro Na Vila Feliz já tem uma medição de mais ou menos 1 milhão e 500 mil, 1 milhão e 600 mil E ainda não ter recebido do BDMG Que só vai poder pagar depois do período eleitoral Ele preferiu dar uma parada agora Para poder receber e depois continuar Tanto aqui no mercado Quanto na Avenida Bandeirantes A nossa próxima informação O teu oferecimento aí da Rede Construir A Rede Construir Construindo Taiobeiras e região com muita qualidade Com muita economia Lá você encontra tudo para a sua construção A negociação é fácil, fácil É só procurar o gerente Marcos E você vai fazer um ótimo negócio Pensou em construção? Pensou em Rede Construir? Gente, o prefeito de Taiobeiras Também na oportunidade Anunciou aula de Zumba Nessa segunda-feira, dia 24 A partir das 18 horas Na pracinha próximo ao Posto Ali Que por sinal Ganhou o nome do seu pai Que foi tão atuante Na cidade de Taiobeiras Você confere com o prefeito A praça, os vereadores Na última reunião na terça-feira Colocaram até a praça o nome do meu pai Uma homenagem a ele Que foi vereador por cinco mandatos Vice-prefeito E qual eu já agradeço Todos eles aqui por essa lembrança A uma pessoa que foi tão querida aqui da cidade Então a praça ela não está pronta ainda Mas para as aulas de Zumba Já tem condições de acontecer A gente ainda Nós vamos ainda colocar ali Uma academia ao ar livre Vamos colocar um letreiro Com o nome Eu amo Taiobeiras É uma entrada Para ficar bonita mesmo a cidade A gente está Querendo trazer o orgulho Da população de volta Aqueles que perderam Mas com as obras Com essas revitalizações feitas Mas as aulas de Zumba Através da parceria Secretaria de Saúde Assistente Social Nós vamos estar iniciando Na segunda-feira E vamos ter aulas Segunda, quarta e sexta Às 18h30 Eu estou até preocupado Porque quando eu anunciei Foram tantas pessoas Que estão falando que está indo Que a praça não é tão grande Mas se tiver que ir Para outro local A gente vai estar Vendo a possibilidade Mas por enquanto vai ser lá Nós montamos Fizemos um palco fixo Já colocamos energia Para chegar com as caixas de som É um local que eu quero mesmo Que a população vá Se sinta bem Se divirta Que tenha momentos de lazer lá Saúde é vida Praticar esporte Sempre é muito importante Isso se chama Saúde preventiva Então está de parabéns O prefeito Que essas aulas aí Continuem durante Todo esse restante de ano Ano que vem Que a população Esteja praticando esporte Dançando Cantando E que a população Esteja cada vez mais feliz Esse foi o nosso Plantão da TV Norte Mais Nós podemos voltar A qualquer momento Com mais informação Grande abraço Não esqueça De estar Se inscrevendo no canal Depois vai no sininho Valeu Tayo Beiras Grande abraço E região Tchau, tchau Plantão Norte News Tchau 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 Tchau